Nesta quarta-feira à noite decidimos ir à Sociedade Caprício do Balenço com o propósito de vermos um grupo de gente gira que pratica dança. Até aqui, tudo normal. Mas se vos dissermos que são danças tradicionais europeias, já começa a haver algo de diferente. E foi a essa diferença que marcou a razão da nossa curiosidade em ver in loco o que ali se passa. Ao som do acordeão da Celina e sob as instruções da professora Leónia, este grupo que já conta com o nome considerável de praticantes aprende, ao mesmo tempo que se diverte, viajando através do tempo até uma Europa remota, a dançar as músicas que fazem parte da história e da cultura dos muitos países do Velho Continente. Eu conheci este movimento de danças tradicionais através da Associação Pé de Chumbo, já há 12 anos, penso eu, e através do Festival de Danças também. Enfim, como música senti-me logo muito... Foi uma música que me chamou logo muito. Encontrei um espaço onde me sentia confortável, andava à procura de um repertório para tocar, e foi assim, depois comecei a tocar com vários grupos de música tradicional, com os chocalhos, formámos os chocalhos, os escravo e ferradura, enfim. Temos tocado muito desde essa altura para cá. Ah, aqui é um grupo muito engraçado. Sim, sim, estas álbuns são muito divertidas. Eu já dançar este tipo de dança já há 10 anos, e haver a necessidade em Setúbal, porque estas danças já são ensinadas em Lisboa, no Porto, Coimbra, Évora, e de facto não existia ainda nada aqui. Eu, como já estou neste meio e já danço estas danças há cerca de 10 anos, comecei a fazer por brincadeira, fiz num bar, as pessoas começaram a vir, passar de boca em boca, e criou-se esta turma que vocês veem aqui. Já estamos a falar de quantos alunos? Já estamos a falar de cerca de 20, às vezes mais. Nota-se a uma presença maioritária de mulheres? E mesmo assim já existem muitos homens. Ao princípio destas danças começarem a aparecer, era quase só mulheres. Agora já há bastantes homens. Mas é mesmo assim, para a dança, as mulheres são mais afoitas, se calhar. Foi uma noite agradável, e por momentos nós próprios não resistimos a dar um pezinho de dança. Embora principiantes, sentimos completamente integrados neste grupo, onde todos são protagonistas. São pessoas extraordinárias, e a professora é ótima. E aconselhas? Claro que sim, claro que sim. Era bom haver mais? Era bom haver mais, e era bom haver mais gente jovem também. Apesar de o grupo ser muito novo, ser muito jovem, era bom que cada vez mais as pessoas mais jovens percebessem que as danças tradicionais são sempre atuais. Afinal, em Setúbal também há atividades diferentes e interessantes, e gente sem idade e sem complexos, de fazer algo que ajude, nem que seja por uma hora, a esquecer o dia-a-dia estressante, que marca os tempos menos bons que vivemos. Tenho todo o gosto em estar aqui, tenho uma vida profissional também bastante ocupada, artística, e depois também me revejo aqui um pouco com a música e com a dança, e acaba por ser para mim uma das formas de chegar ao final de uma semana, vá lá, porque a semana eu poderia contar a partir daqui, a partir da quarta-feira, chegar ao final da semana e vir dançar aqui um bocadinho com um grupo de amigos que se formou, não é? Do nada, pessoas que vêm vindo e que se fizeram amigas, e que realmente conseguimos todos aqui em sintonia relaxar, conviver, divertir-nos e fazer algum exercício físico que venha no seu todo beneficiar o nosso bem-estar. Basicamente, é isto que nós conseguimos aqui, felizmente. Libertar a mente e exercitar o físico através da dança é uma receita a levar em conta.